Raramente de simples ajuda muito no seu jogo de dupla para você aprimorar alguns golpes que você está trabalhando para melhorar? Ajuda, como eu falei, esse golsack é um dos que eu mais estou preocupado em melhorar agora, que é para evoluir meu jogo. Devolução também. O jogo de simples é um pouco diferente da dupla, né? A gente joga em meia quadra, mais cruzado, os pontos são bem mais curtos, e eu jogando simples eu tenho que cobrir mais a quadra e você acaba ficando com um pouco mais de agilidade. Então, saque, pressão é bem diferente. Como o Tomás está jogando muita dupla para também melhorar o jogo dele na simples em aspecto de devolução, de voleios, eu jogo, quando eu tenho a chance, eu jogo a simples para melhorar a minha dupla. Acho que são as duas novas.